Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje a gente vai compartilhar com vocês um vídeo bem legal mostrando para vocês como que a gente vai deixar o nosso carro lá no aeroporto, a gente está indo para o aeroporto de Guarulhos e vamos deixar o nosso carro no estacionamento de lá e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve agora, deixa o seu gostei aqui também, vamos embora lá para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chegamos, gente. Rapidinho, 10 minutos mesmo, menos de 10 minutos, chegamos aqui no aeroporto do estacionamento até aqui. E aí na volta eu filmo pra vocês a gente saindo daqui, tá bom? Beijo. Chegamos, gente, de Curitiba. Estamos aqui no estacionamento quando eu mostrei pra vocês quando a gente tava indo, que a gente deixou o carro aqui no estacionamento do aeroporto, que é o estacionamento econômico. E agora a gente tá indo pagar, como eu prometi pra vocês, quando a gente voltasse eu ia gravar pra vocês a gente indo pagar lá na casinha onde paga. Então, bora lá, vou mostrando pra vocês. Então, gente, o Dinos foi pagar ali, ó. Tô mostrando pra vocês ali. Ali nessa casinha que paga já quase na saída aqui, ó. E ele tá pagando. Aí é bem fácil, gente, bem rápido deixar o carro aqui no aeroporto. É mais prático. Então é bem rápido e bem prático deixar o carro aqui nesse estacionamento econômico do aeroporto. E eu vou ficando com esse vídeo por aqui. A iluminação tá bem ruim, gente. Ficando com esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês com alguma informação, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.